Oiê! Vocês estavam com saudade de mim? Isso aí, meu povo! Aconteceu no Baixo Clero e dessa vez a Indelicada veio trazer uma notícia que aconteceu no Baixo Clero. Independentemente de tudo, eu sou uma pessoa, digamos, indelicada. Vou falar da fofoqueira da janela. Ela mesmo, Lauriceia. Lauriceia, digamos, depois de muita polêmica com essa coisa de pedinte e não pedinte, ela fez uma brincadeira no canal dela, onde ela arrecadaria o superchat que davam na live e iria doar para uma inscritas. Exatamente isso, meu povo. Em certas lives, tá? Durante, acho que quatro semanas, não me lembro bem como é que foi a trama. Durante quatro semanas, tinha qualquer live da Lauriceia, a fofoqueira da janela, Aonde ela iria arrecadar tudo aquilo que dessem no superchat, tá? Da live. Ela iria depois sortear entre os inscritos, tá? E teve aí um regulamento que ela fez e, bem, Ontem, Lauriceia faz o sorteio. Sim, 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 meu povo. Foram duzentos reais. Uhum. Duzentos reais arrecadado em lives. Conclusão, superchat dá dinheiro. Uhum. Independente disso, vamos lá para a questão boa do... A iniciativa da Lauriceia. Quem ganhou o sorteio foi a Flor de Lótus Lótus. Hum? Não a Flor de Lótus, que tem um canal. Flor de Lótus Lótus. E olha só que coisa mais linda. Eu tenho que dar meus parabéns, Tanto para a Lauriceia, Quanto para a Flor de Lótus Lótus. Porque, realmente, foi muito bonito o que foi feito com esse duzentos reais. Quem ganhou o sorteio? Oi? Adivinha quem ganhou o sorteio? Oi? Adivinha quem ganhou o sorteio? Ai, nem sei, amiga. Quem ganhou? Você! Tá brincando, amiga. Aham. Tá brincando? Sério? Ai, amiga, você vai dar para aquela senhorinha. Você vai comprar tudo em gostosuras para aquela senhorinha, amiga. Sua vizinha, amiga. Que felicidade. Ai, Deus do céu. Nossa, eu tô tão feliz. Tá bom, obrigada. Você vai comprar aquela senhorinha? Eu lembro, eu vou... Sua vizinha. Aham. Você vai comprar tudo em gostosuras para ela, amiga. Então é isso, meu povo. A Flor de Lótus Lótus. Ela, a Lauriceia, eu não me recordo quanto tempo atrás, tinha feito uma visita na casa de uma senhora chamada Tereza. E essa senhora Tereza é muito pobrezinha mesmo. Passa muito dificuldades. É uma senhora doente. É uma senhora que já não enxerga muito bem. E a Flor de Lótus Lótus disse para a Lauriceia pegar esses 200 reais, fazer uma compra e levar para essa senhora. E aqui, a Indelicada, como sempre é Indelicada, venho dar meus parabéns tanto para a Lauriceia, que foi no supermercado, fez essa compra e deixou ainda com a senhora 20 reais para comprar remédios. Uma ótima iniciativa. Dessa vez, o superchat que tanto eu sou contra foi realmente utilizado para o bem de uma pessoa que realmente tem necessidade. Obrigada, Lauriceia. E obrigada, Flor de Lótus Lótus. Parabéns para as duas, ok? Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau, meu povo.